E namorar pra quê? Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu fico Começa, eu sou feliz, não se preocupo, nem uma mulher Vou vivendo uma vida, seja o que Deus quiser E namorar pra quê? Oh, 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 oh Cavaleiros da paz Vai, meu rei, Johnny Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchê, 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 tchê Eu saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu quiser Com ela eu sou feliz, não se preocupo, nem uma mulher Vou vivendo uma vida, seja o que Deus quiser E namorar pra quê? Tenho namorada O nome dela é pá Com ela que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Adora todo dia, uma mulher Oi, namorar pra quê? Oh, 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 oh Sei que ela me ama Adora todo dia, uma mulher Puxa o fôlei, Jurubeba Mais um sucesso, um sucesso